O que seremos capazes de construir na pós-pandemia? O que queremos construir? O que queremos parar de destruir? Eu conheço um autor que diz que temos que parar de nos desenvolver e começar a nos desenvolver. Quer saber quem é? Olha ele aí! É o Itaun Krenak! Tenho uma alegria imensa de poder me dirigir à meninada, né? Essa turminha que está nessas idades de 5, 6, 8 anos O Rudolf Stein, ele chama de primeiro setênio É um educador, mestre da antroposofia E confere com o que eu vi nas aldeias os nossos anciãos ensinando a comunicar com a infância, com as crianças Preferencialmente até quando eles estão com 7, 8 anos os nossos velhos dizem que eles são antenas sensíveis a tudo Eles têm capacidade de perceber o humor do mundo Especialmente o humor dos adultos Que podam muito a criatividade das crianças Tem um provérbio chinês que diz que A inteligência do humano silencia a sabedoria das formigas E que lindo pensar nas crianças com essa sabedoria Que se comunica com tudo Com a paisagem, com as plantas, com os pássaros Andando no quintal, conversando com as plantas Experimentando os frutos A amoreira, que dá generosamente essa amora docinha Para fazer geléia O pé de mamão, que está bem aqui, me dando sombra Além de dar mamão também É a nossa mãe terra próspera Dando, dando, dando coisas para a gente A gente precisava aprender a andar perto dela Suavemente E aprender tudo dela Na primeira infância deveria ser isso Nas nossas aldeias é quando as crianças mais São estimuladas a mergulhar nas águas Brincar na água E ver as mudanças Essa metamorfose que as plantas vão fazendo Transformando, transformando Captando luz e produzindo frutos Que as nossas crianças possam olhar além dos muros Captar luz e produzir frutos Experimentar essa maravilha que é estar vivo É o jeito das crianças Experimentar a vida Aprendendo, brincando E o aprendizado brincando Ele fica no espírito Não fica só na cabeça Fica no coração também Viva infância